Música Fala corredores, tudo bem? Olha o que eu tô vendo hoje de novo Bem gente, tudo certo? A Kelly vai me mostrar agora, já começando aqui Isso aqui é uma retira O resultado da minha segunda variação Meu segundo retorno É a minha parte 2 da minha briga com a balança E com esse negócio aqui Imagina Não faz nada Como vocês viram no outro vídeo Eu estava com sobrepeso Eu comecei então a minha variação aqui com 88kg, certo? Exato Vamos ver então se teve evolução Tá super bem, na verdade Ó, da última consulta Que a gente tinha um comércio que eu conversei contigo A gente tinha como planos um aumentozinho de massa muscular Poxa, Kelly, mas fazendo volume, eu não tinha que perder? Na verdade não tem que perder E o grande segredo pra gente conseguir a manutenção Pelo menos a manutenção da nossa massa muscular com volume É com a suplementação adequada durante todos os seus treinos Tanto durante a semana Como principalmente os longos de final de semana Como a gente tá seguindo o critério super bonito de suplementação A perda reduz muito Porque você dá aporte de carboidrato o tempo inteiro E isso reduz muito a perda de massa muscular E você mantém performance e eficiência Vocês viram naquele vídeo Preparação do pré-longão É todo esse trabalho, né? Sim, muita, 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 muita água, tá? Ele falou tanto, muita água Gente, não é muita água assim não, tá bom? Até porque o grande A importância também desse preparo pré-longo É também a gente conseguir Esse equilíbrio de eletrônicos na corrente sanguínea Quando você tomou muita, muita, muita água Muita água também Não, mas era porque assim A gente tem desequilíbrio aí Na minha cabeça tava A água passou de 18 horas, né? Não era assim É a partir das 20 Nossa, você vai ficar tomando um monte de água Não, não É pra você não esquecer Aí pode fazer xixi, né? Não Mas é o que ele falou aqui De muita, muita, muita água pra ele Ele tem uma hidratação boa à noite Mas não é esse não galão d'água não, viu? Não, é do dia, pelo amor de Deus É uma hidratação boa Pensando já na prova Porque às vezes durante o dia Pela correria acaba não se hidratando direito E aí se preocupar um pouquinho Pelo menos à noite ali A partir do final do dia Então você fez certo? Você falou certo? Nesse período então agora Que nós estamos fazendo o retorno Foi o período que eu tive o meu pico de lombos Então normalmente teria perda de massa magra Eu não perdi Eu tô mal, eu Todo mundo na verdade espera E é o que normalmente acontece Resultado ou consequência Pra quem não faz uma suplementação adequada pro Endurance Então aquela recomendação de gelzinho Ah, tome uma cada 40 minutos É muito legal pra quem vai fazer alguma coisa até uma hora e meia Depois não funciona mais as recomendações do gel Não sei que mais alguma coisa Mais alguma coisa Muitas, muitas coisas Tá, ó Mais muitas coisas Isso aqui é o que fica com o suporte da câmera Então de 20 em 20 vai mostrar aí no vídeo Tem evento Então quer dizer que é muita coisa pra tomar Mas é muita coisa fácil de levar Fácil Fácil Porque a gente começou Tem que ser algo fácil de levar Senão eu não vou levar Não vou levar mochila Não tenho corrido de mochila A gente não tá perdendo peso Pra você levar um peso Não vai sentir Então a ideia é melhorar realmente a performance E aí O que a gente também teve aqui Foi uma perda de gordura corporal excepcional Então a gente começou aí com 26,5 kg de gordura corporal Hoje estamos com 17,99 Sub-18 já E aí A busca que a gente conversou Até a maratona A gente perdeu mais 2 kg aí Fazendo o seu percentual Chega perto dos 20 A gente começou com 30 30% de gordura É Chegamos em 22 agora Travados E agora a ideia é a gente buscar os 20 até a maratona E aí óbvio Agora tem queda de volume Então você tem que disciplinar muito mais com alimentação Juiz de meninas No final de semana Todos já sabem o segredo É só fazer acontecer E o peso? Todo mundo quer saber o peso Eu perdi peso? Perdeu o peso A gente começou com 88 88 lá no dia 25 de março 88 kg Eu tava com sobrepeso, certo? Exato Descemos por 84,5 E agora estamos com 81,5 81,5 A nossa meta é 78 Que eu achava bem apertado Tá agora Daqui a 25 dias Perder aí mais 2 kg Chegando sub 80 79,5 Já é algo mais plausível Será que dá? Mas o 78 não é sua meta maratona 78 é sua meta de vida Isso E uma composição corporal extremamente diferente Para a muralha vai dar para bater essa meta aí A muralha em agosto vai dar até menos que 78 A meta final dele mesmo é de 11,12% Estamos com 20 Então para a gente chegar no 78 não falta muito Mas para chegar nesse percentual de 12% Falta uma caminhadinha juntos ainda Alguns meses ainda dá para chegar Alguns ajustes Vem outras provas também As pessoas também entenderiam Quanto que a qualidade dessa composição corporal Tem de diferença em performance E que o peso não traz Por si só essa diferença Então você fazer trocas Ganhando de massa muscular Com aumento de força também De energia corrida E redução de gordura corporal Que faz sentido Para você conseguir performar bem Viram só A briga continua Mas está um pouquinho mais fácil Não, ele está arrebentando Ele está indo muito bem Tem mantendo a vida social normal Conseguindo ter os encontros com a família Amigos Fui a Minas agora Tomei uma cervejinha Comi um negocinho E mesmo assim está tendo evolução Então acho que a parte mais importante Para quem hoje não é um atleta profissional E que não só busca performance É a gente conseguir de fato Um equilíbrio de vida Você conseguir fazer o que você gosta De uma forma que te permita performar E você melhorar Porque óbvio que todo mundo corre Para estar cada vez melhor Então isso não para piorar ou manter Todo mundo tem como meta melhorar Independente do que seja ou melhorar E você conseguir também ter sua vida social Você conseguir trabalhar Você conseguir ter uma boa performance Também no trabalho Conseguir se recuperar Se alimentar bem ao longo do dia E mesmo assim Acho que esse é o grande segredo Viu Vamos chegar lá Vamos chegar lá Mas o que importa é que Eu já estou 8kg mais leve Para correr Ou seja Os meus estados estão melhorando Se você acompanha a Mostrava Você está vendo os meus tempos E eu não divulgo isso Está lá É só você ver 3 meses atrás como é que eram os tempos E agora como é que estão É óbvio 8kg mais leve É muita coisa Então fica aí a dica Para você Ter um foco Nesse objetivo Que é muito importante Correr uma maratona mais leve Faz toda a diferença Eu já corri pesado No ano passado Com esse peso E vocês viram o que deu E gente Suplementação de longo Tomem muita atenção com isso É super importante O pessoal não faz muito certo Não souberam amadorismo E é aquela história Que deveria ser incrível Aí começa a ser barrada Por muralhas do 30 Do 31 Dois 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 Beleza Gostou do vídeo Deixa o seu joinha Acompanha a nossa caminhada Daqui a 25 dias Eu volto Para ver Quanto eu voltar Para largar A Kelly vai aparecer Em mais vídeos Deixe seu comentário Sua pergunta Ela responde Sugestão de vídeo Para poder fazer Um próximo vídeo Siga nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Instagram da Kelly Também E o da Kelly Vou deixar aqui embaixo Acompanha Manda mensagem para ela Penteira ela bastante Vamos lá Se inscreva no nosso canal Para que a gente possa Continuar fazendo vídeos Diferentes como esse Com informações Importantes Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Está saindo vídeo Direto a semana inteira Então você não perde conteúdo Assiste sempre à primeira mão E aí fica Sabendo de tudo Está chegando Na hora da Maratona do Rio Mas tem muitas provas Ao longo do Brasil Não só aqui Então Não perde a oportunidade E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 O que é isso?